Gerando agora mais informação, eu volto a falar com Natália Mendonça, que vai trazer agora mais detalhes sobre a decretação da prisão do cantor Gustavo Lima, ele que já é considerado foragido pela justiça. A assessoria divulgou alguma novidade hoje, Natália? Somente mais uma nota dizendo que aguarda por mais decisões, que os advogados já entraram com pedido de habeas corpus. Na cabeça de quem está tentando acompanhar toda essa história, Aloares, pode haver algumas confusões. Isso porque teve a prisão daquela influenciadora digital, a Deolane Bezerra, a mãe dela, lá em Recife, está tudo ligado. A gente chamou aqui o advogado criminalista Jonadá Belmeida, que gentilmente veio, não faz parte desse processo, mas vai ajudar a gente a tirar algumas dúvidas. Para quem está em casa, a gente mesmo, que às vezes pega uma decisão tão extensa daquela, com termos tão jurídicos, difíceis de entender, para a gente compreender melhor o que está acontecendo. Jonadá, vamos explicar no primeiro momento o que significa essa decisão de uma prisão preventiva. Não é uma prisão definitiva. Para que serve essa prisão preventiva num caso como esse do Gustavo Lima? Boa tarde. Boa tarde, Natália. A prisão preventiva, ela não quer dizer que é culpa, que está culpando o Gustavo Lima. Ainda precisa tramitar todo o processo para se estabelecer se ele é culpado ou não. Essa prisão preventiva é para proteger o processo, para evitar que se embarasse a investigação, para evitar que ele fuja, para evitar ali que talvez ele cometa outros tipos de crimes relacionados ao mesmo assunto. Mas a própria decisão, ela não vem fundamentada nem pelo próprio Ministério Público, que vem pedindo para substituir essa prisão por outros elementos e a juíza desacolheu e ainda assim mandou prender o Gustavo Lima. Até por volta de 11h30, meio-dia, ainda não havia, ninguém disse nada, mas já saiu uma nova informação de que ele agora é considerado foragido. O que que quer dizer isso? O foragido é quando a pessoa não permanece no distrito da culpa ou quando ele sai ali de onde está sendo a investigação e permanece fora para evitar que seja preso. Então, nesse caso, aí ele foi considerado foragido. Ainda que está fora do país, haveria uma razoabilidade, aguardar mais um pouco para saber se de fato ele vai se apresentar ou não. Até porque ele foi antes dessa decisão. Isso, exatamente. Ele saiu do país, né, as notícias que nós temos, é que ele saiu do país antes dessa decisão ser publicada aí pela Justiça. Uma das informações destacadas pela juíza nessa decisão é de que até então, nos últimos anos, o Gustavo Lima fazia a propaganda, era o garoto propaganda de uma das empresas de aposta, jogos de azar, jogo do bicho, enfim, ela usa vários nomes, vários termos ali. Só que agora, a partir de julho desse ano, aproximadamente três, quatro meses, ele comprou parte dessa empresa, um quarto, 25%. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que ele realmente sabia disso, dessa questão da lavagem de dinheiro através dos jogos? É, todo processo a pessoa tem que ter a vontade de cometer o crime. A gente chama isso de dolo. No caso dele, isso precisa ser comprovado durante o processo. Ainda é muito cedo para se falar sobre a real participação dele, as investigações vão avançar. O próprio Ministério Público, quando ele opina pela não decretação da prisão, ele diz que não há elementos suficientes ainda nem para oferecer a denúncia. Então, nós estamos numa fase muito inicial do processo, que ainda precisa se produzir a prova e depois submetê-las ao contraditório. A ele ter a possibilidade de se defender, a defesa dele, apresentar a defesa técnica, explicar quem de fato tem culpa. Então, ainda é muito cedo. Por isso que a decisão, eu entendo que, na verdade, ela é precipitada. A juíza se chama Andréia Calada, é do estado do Pernambuco, onde está concentrada toda essa investigação realizada pela Polícia Civil. Na verdade, ela aceitou esse pedido da Polícia Civil, né? O senhor acredita que ela está tentando, de alguma forma, chamar a atenção? Não para ela em si, mas talvez para o processo? É, processos, quando eles começam a se tornar midiáticos, naturalmente, de uma experiência que nós já temos, é que eles já estão perdendo força. Até porque a Deolane Bezerra, junto com os demais investigados, receberam a decisão de soltura. Então, no mesmo momento que eles recebem decisão de soltura, se determina a prisão do Gustavo Lima e de outros investigados, então não tem tanta coerência. E, ao mesmo tempo, o Ministério Público falando, não há indícios suficientes ainda. Ou seja, se não há indícios suficientes para oferecer a denúncia, também se pressupõe que não há tanto peso para se decretar uma prisão preventiva. Então, na minha visão, há, sim, uma tentativa de atrair a mídia e a opinião popular, que eu entendo que não vai ser muito bom para o processo. Nunca é muito bom para o processo. É justamente isso que eu queria te perguntar. Saiu uma nova decisão, não tão recente, mas de um desembargador também do Pernambuco, decidindo ali pela soltura da Deolane, de outros investigados, mas isso não inclui Gustavo Lima. Por quê? Porque a decisão dele é muito recente, ela acabou de ser decretada, né? É um outro passo da investigação e eu entendo que essa operação vai ter outros desdobramentos, né? Muitas outras pessoas serão investigadas, mas é porque de todos os que estavam sendo investigados, o Ministério Público e o Delegado de Polícia tinham 10 dias para poder finalizar o inquérito e até então não foi finalizado. Isso é alegado pelo promotor. Prender o Gustavo Lima, nós não vamos conseguir finalizar esse inquérito em 10 dias. Então é por isso que, por enquanto, é melhor manter ele somente com cautelares algumas restrições, sair da cidade, de manter contato com outros investigados, talvez de acesso à rede social. Por isso, a decisão, ela realmente é precipitada. Há informações de que o Gustavo Lima está nos Estados Unidos, em Miami, né? Isso não chegou a ser confirmado ali 100% pela assessoria, mas há fotos publicadas pela Andressa Suíta, a mulher dele, nessa casa que eles têm em Miami. Horários de saída do aeroporto de São Paulo com destino também a Miami, enfim, tudo indica que realmente ele está lá fora. Qual é o problema de estar lá fora? Em que momento a polícia americana entra nessa história? Há necessidade da polícia americana entrar nessa história? É, a partir do momento que ele é considerado foragido, pode ser inserido no sistema da Polícia Federal e também no sistema da Interpol, colocando ele como foragido internacional. Aí, nesse caso, ele já seria procurado internacionalmente e poderia ser preso nos Estados Unidos mesmo ou em outro país, caso ele esteja, né? De fato, fugindo ou não se apresentando propositalmente para não ser preso. E aí a gente tem que entender o conceito de foragido. O senhor estava me dizendo que no seu entendimento, que fique claro isso aqui, a pessoa em si tem que estar sabendo do que é acontecendo e não somente a defesa. Sim, sim. Todas as intimações e as comunicações da Justiça, sobretudo que trata de questões criminais, elas têm que ser pessoais. Elas não podem ser através de terceiros, de outras pessoas, via de regra. E nesse caso, como se trata de uma prisão, né? É uma medida extrema, né? Uma constrição corporal. Teria que ter sido comunicado ele antes, né? Para dar a oportunidade dele vir se apresentar, né? Eu entendo que, assim, ainda é um prazo muito curto para se considerar ele foragido, tendo em vista que ele está fora até do próprio país, né? E diante de uma repercussão dessa, não tem nem como falar que não está sabendo. Uma última informação que eu gostaria de saber com você é quais são os próximos passos? Um advogado de defesa, um advogado criminalista, num caso como esse. O próximo passo já foi dado, que seria entrar com esse pedido de habeas corpus? Existe mais alguma coisa, mais um procedimento? É, aparentemente a defesa já impetrou a ordem de habeas corpus, né? Para demonstrar a desnecessidade dessa prisão, né? E eu entendo que o Tribunal de Justiça vai conceder a ordem desse habeas corpus para substituir, acolhendo a decisão e a manifestação do Ministério Público. Caso não seja concedida a ordem nesse momento liminar, ainda vai passar esse habeas corpus por uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça no Pernambuco. E caso ainda não seja concedido, é possível se fazer o recurso ao Superior Tribunal de Justiça para também debater a necessidade dessa prisão. Excelente. Obrigada, Jonadab, Almeida, advogado criminalista, que tirando nossas dúvidas, que são muitas, principalmente se tratando de Gustavo Lima, que é um nome extremamente conhecido, um fenômeno da música sertaneja. As dúvidas batem, né, Oloares? A gente continua aqui na porta do prédio onde fica o escritório do Gustavo Lima, responsável pela organização dos shows, não só dele, mas também de outros cantores famosos, né? Aqui de Goiânia, de Goiás, enfim. A gente continua aqui no Jardim Goiás, em frente ao prédio onde fica a balada, eventos e produções limitadas. Qualquer nova informação, eu te chamo aí, Oloares. Obrigado, obrigado aí, Natália, trazendo as informações.